Marcado pro UFC 295, a luta entre John Jones e Steve Miotic não só vai valer o cinturão dos pesos pesados, mas pra mim é o desfecho de uma era. Ela simboliza o encerramento de uma era. Se vocês pararem pra pensar, o Jones e o Miotic são duas lendas, são duas peças de museu, são dois sobreviventes de uma era que já tá acabando. E em novembro, provavelmente veremos a última apresentação dos dois. Jones, apesar de ainda ser o campeão, já disse várias vezes que tem a intenção de se aposentar caso vença o Steve Miotic. Já o pseudo-croata não falou nada sobre aposentadoria, mas convenhamos que caso ele perca mais uma disputa pelo título aos 41 anos de idade, não vai sobrar muita coisa pra ele fazer. Novembro, então, será a despedida dessas duas figuras e, com isso, a nova era dos pesos pesados vai começar. Com uma elite completamente nova, Sirio Gani, Jair Tomalhadinho, Sergei Pavlovich e o herói da Terra do Rei, Tom Aspinal. Que, nesse sábado, voltou a competir depois de ter ficado um ano parado por causa de uma lesão no joelho. E, nesse sábado, ele pegou o Marcin Tibura, o polonês Marcin Tibura, que, na minha opinião, é aquele típico levanta-defunto. Ah, o Fabrício Verdun tá em uma fase? Joga o Marcin Tibura. Derek Lewis tá em uma fase? Marcin Tibura. Apesar dele ser o décimo do ranking e, recentemente, até tem placado uma boa sequência de vitórias, ele é o basicão do peso pesado. Claramente, uma luta de levante pro Aspinal se recuperar da lesão. A missão do inglês, que lutou mais uma vez em casa, era fazer parecer ser brincadeira, era atropelar o Tibura. E ele fez exatamente isso. Em míseros 1 minuto e 13 segundos, ele nocauteou o polonês no primeiro round. Só que, apesar de ter sido uma luta rápida, um resultado rápido, o Aspinal deixou muitas coisas em evidência, ao seu favor. A diferença de velocidade entre os dois era gritante, principalmente na movimentação. O Tibura mal encostou nele. Quando ele pensava em atacar, o Aspinal já tava do outro lado do octógono. Em contrapartida, todos os golpes do inglês conectaram. É aquela clássica potência do peso pesado, aliada a uma precisão e muita técnica. E é com lutadores assim, mais técnicos, mais polidos, que a categoria dos pesos pesados, aos poucos, vai deixar de ser a casa dos brutamontes. Aqueles caras que são enormes e só tem uma mão pesada. Logo, logo, vamos ter lutadores realmente técnicos na categoria, na elite da categoria. E tudo vai ficar muito mais interessante. E aliado a isso, o Aspinal ainda tem aquele carisma. Ele tem o apoio de toda uma nação. E sabe se comunicar muito bem. Tanto que na entrevista pós-luta, ele mandou essa frase. E olha que surpresa, o John Jones respondeu e aparentemente gostou da ideia. Bom, eu digo aparentemente porque não ficou totalmente claro se o John Jones tá falando sério ou se ele tá falando com aquele tom de deboche, aquele sarcasmo típico do John Jones. Então, de duas, uma. Ou ele falou que realmente tem interesse, ele quer enfrentar o Aspinal. Ou ele falou, ah, faz o que você quiser, já já tô indo embora mesmo. O John Jones já deixou bem claro qual é o tipo de adversário que o faria continuar a lutar, mesmo que ele vença o Steve Miltiti. São ex-campeões ou lutas grandes. Ele recusou o Sergei Pavlovich porque é um cara pouco conhecido, que mal sabe falar inglês e seria um risco muito alto pra uma luta que não atrairia tanta atenção. Mas o Aspinal, até aquele fator que eu falei, ele tem toda uma nação atrás dele. Ele sabe se comunicar, sabe promover, sabe vender uma luta. Isso por si só já torna ele um adversário muito mais interessante do que o Sergei Pavlovich. Sem falar que, tecnicamente, ele também é superior ao russo, mas completo. Bom, pode ser que haja um pingo de esperança do Jones reconhecer que o Aspinal pode ser uma grande luta e ele resolva fazer mais uma, caso vença o Steve Miltiti. Mas eu, sinceramente, acho bem difícil. O Aspinal teria que correr contra o tempo. Ele tem até novembro pra provar que é uma grande luta pro Jones. Mas o tempo é muito curto. Então, ao meu ver, o melhor seria focar no cinturão e não em quem está segurando o título. Não focar no John Jones. E meu pop-it é exatamente esse. Eu acho que o Jones vai vencer o Miltiti e vai se aposentar. Acho que ele não vai querer dar sorte ao azar, enfrentando um cara bem mais novo, que está no auge, que está no acrescente. Acho que ele vai querer se aposentar da melhor maneira possível. Até porque o Jones já não tem mais nada o que provar. Então, acho que sim. Ele vai vencer o Miltiti, vai se aposentar. E aí começa a nova era dos pesos pesados. Sergei Pavlovich, o engano russo. Jailton Malhadinho, o especialista no grappling. Sirio Gani, o especialista no maitai. E o Tom Aspinel, que é bom em todas as áreas, é um lutador bem completo e também sabe se comunicar. O peso pesado tende a ficar muito interessante nos próximos anos. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho